Primeiro espaço suplementar superior com a clave de Sol 4, Sol 6 Primeira linha suplementar inferior com bemol clave de Fá 1, Mi bemol, menos 1 Terceiro espaço clave de Sol 3, Dó 4 Quinta linha clave de Sol 3, Fá 4 Quinta linha com sustento do clave de Sol 3, Fá 5, Nido 4 Terceiro espaço suplementar inferior com sustento do clave de Sol 3, Dó 3, Nido 4 Primeira linha suplementar inferior com sustento do clave de Sol 3, Dó 3 Segundo espaço suplementar inferior com bemol clave de Fá 1, Ré bemol, menos 1 Terceiro espaço clave de Sol 4, Dó 5 Terceira linha com bemol clave de Sol 3, Si bemol 3 Terceiro espaço com sustento do clave de Sol 4, Dó 5 Primeira linha suplementar superior com oitavo acima clave de Sol 4, Lá 6 Primeira linha suplementar superior com clave de Sol 4, Lá 5 Segunda linha com bemol clave de Fá 2, Si bemol 1 Segundo espaço suplementar inferior com clave de Fá 2, Ré 1 Primeiro espaço com bemol clave de Fá 2, Lá bemol 1 Quarta linha com sustento do clave de Sol 4, Ré 5 Primeira linha com sustento do clave de Fá 2, Sostento do 1 Quarta linha com clave de Sol 4, Ré 5 Primeira linha com clave de Fá 2, Sol 1 Terceiro espaço com oitavo acima clave de Sol 4, Dó 6 Primeiro espaço suplementar superior clave de Sol 4, Sol 5 Quarto espaço clave de Fá 2, Sol 2 Primeiro espaço suplementar superior clave de Sol 3, Sol 4 Segundo espaço suplementar inferior com sustento do clave de Fá 2, Ré sustento do 1 Segunda linha clave de Fá 2, Si 1 Primeiro espaço suplementar inferior clave de Sol 3, Ré 3 Quarto espaço com bemol e oitavo acima clave de Sol 4, Mi bemol 6 Primeiro espaço clave de Sol 3, Fá 3 Terceiro espaço suplementar inferior clave de Fá 1, Si menos 2 Segundo espaço com bemol clave de Sol 3, Lá bemol 3 Terceira linha suplementar inferior com sustento do clave de Fá 1, Lá sustento do menos 2 Segunda linha clave de Sol 3, Sol 3 Terceiro espaço suplementar inferior com bemol clave de Sol 3, Ré bemol 3 Segunda linha com bemol clave de Sol 3, Sol bemol 3 Primeira linha suplementar inferior clave de Fá 2, Mi 1 Segunda linha suplementar superior com bemol clave de Sol 3, Lá bemol 4 Quarta linha com bemol clave de Sol 4, Ré bemol 5 Quinta linha clave de Sol 4, Fá 5 Segunda linha suplementar inferior com sustento do clave de Fá 1, Dó sustento do menos 1 Primeira linha suplementar superior com bemol clave de Sol 4, Lá bemol 5 Segundo espaço suplementar superior com o etal acima clave de Sol 4, Si 6 Primeira linha suplementar superior com sustento do etal acima clave de Sol 4, Lá seguido 6 Quarto espaço suplementar superior com o etal acima clave de Sol 4, Lá bemol 5 Segundo espaço suplementar superior com o clave de Sol 4, Si 5 Quarto espaço com o etal acima clave de Sol 4, Mi 6 Terceira linha com sustento do clave de Fá 2, Ré sem dedo 2 Primeiro espaço suplementar inferior com o etal acima clave de Fá 2, Fá 1 Segundo espaço suplementar inferior com bemol clave de Fá 2, Ré bemol 1 Terceira linha com bemol clave de Fá 2, Ré bemol 2 Primeira linha suplementar superior com o clave de Sol 3, Lá 4 Quinta linha com sustento do etal acima clave de Sol 4, Fá tenido 6 Primeira linha com o clave de Fá 1, Fá 1, Fá 1 Primeira linha suplementar superior com bemol e o etal acima clave de Sol 4, Lá bemol 6 Segundo espaço com sustento do clave de Fá 2, Fá 2, Ré bemol 2 Quinta linha com o etal acima clave de Fá 3, Lá 5 Quinta linha com o etal acima clave de Sol 4, Fá 6 Terceira linha com o etal acima clave de Fá 1, Fá 1, Fá 3, Lá 5 Terceira linha clave de Fá 2, Ré 2 Quarta linha com o etal acima clave de Sol 4, Lá bemol 6 Primeira linha suplementar inferior com sustento do clave de Fá 1, Mi menos 1 Quinta linha com o etal acima clave de Fá 2, Lá 2 Primeira linha suplementar superior com sustento do clave de Sol 4, Lá acima do 5 Primeiro espaço suplementar inferior com o etal acima clave de Fá 1, Fá menos 1 Primeiro espaço clave de Fá 2, Lá 1 Quarta linha com sustento do clave de Fá 2, Fá acima do 2 Primeiro espaço suplementar inferior com sustento do clave de Sol 3, Ré acima do 3 Segundo espaço suplementar superior com sustento do clave de Fá 2, Lá 2 Segundo espaço suplementar superior com clave de Sol 3, Si 4 Segunda linha clave de Fá 1, Si menos 1 Terceira linha clave de Sol 3, Si 3 Primeiro espaço suplementar superior com bemol clave de Fá 2, Si bemol 2 Segunda linha com bemol clave de Fá 1, Si bemol menos 1 Segundo espaço suplementar inferior com clave de Fá 1, Ré menos 1 Primeiro espaço com sustento do clave de Fá 1, Lá acima do menos 1 Quarta linha clave de Sol 3, Ré 4 Quarto espaço com bemol clave de Fá 2, Sol bemol 2 Segunda linha suplementar inferior com sustento do clave de Fá 2, Dó acima do 1 Primeira linha com bemol clave de Fá 2, Sol bemol 1 Segunda linha com sustento do clave de Sol 3, Sol acima do 3 Quarta linha clave de Fá 2, Fá 2 Quarto espaço com bemol clave de Fá 3, Mi bemol 4 Primeiro espaço suplementar superior com clave de Fá 2, Si 2 Terceira linha suplementar inferior com clave de Fá 1, Lá menos 2 Primeiro espaço suplementar superior com bemol e o tal acima do clave de Sol 4, Sol bemol 6 Quinta linha com bemol clave de Fá 2, Lá bemol 2 Segunda linha suplementar inferior com clave de Fá 2, Dó 1 Primeiro espaço suplementar superior com sustento do clave de Sol 4, Sol sustento do 5 Segunda linha suplementar superior com o tal acima do clave de Sol 4, Dó 7 Segundo espaço suplementar superior com bemol clave de Sol 4, Si bemol 5 Segunda linha suplementar inferior com clave de Fá 1, Dó menos 1 Primeiro espaço com clave de Fá 1, Lá menos 1 Quarto espaço com clave de Sol 4, Mi 5 Primeiro espaço suplementar superior com sustento do clave de Sol 3, Sol sustento do 4 Terceiro espaço com sustento do e tal acima do clave de Sol 4, Dó sustento do 6 Quarta linha com bemol clave de Sol 3, Ré bemol 4 Primeira linha com bemol clave de Fá 1, Sol bemol menos 1 Segundo espaço suplementar inferior com sustento do clave de Fá 1, Ré tendido menos 1 Primeiro espaço com bemol clave de Fá 1, Lá bemol menos 1 Segundo espaço suplementar superior com bemol e tal acima do clave de Sol 4, Si bemol 6 Primeira linha com sustento do clave de Fá 1, Sol sustento do menos 1 Segundo espaço com clave de Fá 2, Dó 2 Primeiro espaço suplementar superior com sustento do e tal acima do clave de Sol 4, Sol sustento do 6 Primeira linha suplementar superior com sustento do clave de Sol 3, Lá sustento do 4 Primeira linha com bemol clave de Sol 3, Mi bemol 3 Terceiro espaço com bemol clave de Fá 2, Mi bemol 2 Primeiro espaço com sustento do clave de Sol 3, Fá sustento do 3 Quarto espaço clave de Sol 3, Mi 4 Quarto linha com oitavo acima do clave de Sol 4, Dó 6 Primeiro espaço suplementar superior com bemol clave de Sol 3, Sol bemol 4 Segundo espaço suplementar superior com bemol clave de Sol 3, Si bemol 4 Segundo espaço clave de Sol 3, Lá 3 Quarto espaço com sustento do clave de Sol 3, Lá sustento do 4, 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 Lá sustento do primeira linha clave de sol 3, mi 3, primeiro espaço suplementar inferior com sustenido clave de fá 2, fástinido 1, primeiro espaço suplementar inferior com sustenido clave de fá 1, fástinido menos 1, primeiro espaço suplementar superior com bemol clave de sol 4, sol bemol 5, primeira linha suplementar inferior com bemol clave de fá 2, mi bemol 1, quarta linha com sustenido e oitava acima clave de sol 4, resta indústens